Oh 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 Pedi pra Deus abençoar sua vida Não pense que eu te quero mal Tô aqui na torcida Que vocês viajem o mundo Conheça um pouco de tudo Que tenha pôr do sol, banho de chuva e vento na cara Faz amor no meio da estrada Eu te desejo tudo isso e muito mais Muito mais Amar é deixar ir É saber sair Que cena É ficar longe pra não te causar nenhum problema Amar é deixar ir Te desejo bem que sou E que cê tenha uma boa memória Só pra você lembrar Que com o Lipe ia ser bem melhor Olha que tomado suí Eu quero ver no meio da estrada lembrando de mim Tomara que não tenha sinal pra não ligar viu Pede pra Deus abençoar sua vida Não pense que eu te quero mal Tô aqui na torcida Que vocês viajem o mundo Conheça um pouco de tudo Que tenha pôr do sol, banho de chuva e vento na cara Faz amor no meio da estrada Eu te desejo tudo isso e muito mais Muito mais Muito mais Amar é deixar ir É saber sair de cena É ficar longe pra não te causar nenhum problema Amar é deixar ir Te desejo bem que sou Te desejo bem que sou E te desejo uma boa memória Só pra você lembrar Que comigo ia ser bem melhor Amar é deixar ir É saber sair de cena É ficar longe pra não te causar nenhum problema Amar é deixar ir Te desejo bem que sou E que tenha uma boa memória Só pra você lembrar Que comigo ia ser bem melhor Isso é Felipe Amorim É ficar longe pra não te causar nenhum problema É ficar longe pra não te causar nenhum problema É ficar longe pra não te causar nenhum problema É ficar longe pra não te causar nenhum problema É ficar longe pra não te causar nenhum problema É ficar longe pra não te causar nenhum problema É ficar longe pra não te causar nenhum problema É ficar longe pra não te causar nenhum problema É ficar longe pra não te causar nenhum problema É ficar longe pra não te causar nenhum problema